Olá, estudantes! Espero que estejam bem. Na aula de hoje, eu trouxe três objetos. Agudo, médio e grave. Eu vou tocar e você vai ter que adivinhar se é agudo, se é médio ou se é grave. Só que não é tão facinho assim, não. Você vai ter que ouvir três sons. Então, se eu tocar, você vai falar agudo, agudo, médio. Tá bom? Ou eu tocar assim, exemplo. Grave, agudo, médio. Você vai ter que adivinhar os três, combinado? Então, eu vou começar. Número um. Atenção! O que será que é? Se você falou agudo, grave e médio, você acertou! Parabéns! Vamos lá, número dois. Atenção! Atenção! Quem já adivinhou? Se você falou médio, médio, médio e agudo, você acertou! Vamos para o número três. Atenção! Número três. Já adivinhou? Vamos ver? Quem falou grave, médio e agudo, acertou! Número quatro. Número quatro. Pronto! Vamos ver quem acertou? Número quatro. Quem disse? Agudo, 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 acertou! Vamos para o número cinco. Número cinco. Vamos lá? Número cinco. Quem falou médio, agudo, grave, acertou! Número seis. Vamos ver? Pronto? Quem falou grave, 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 acertou! Vamos para o sétimo e último. Pronto? Posso falar? Pronto? Quem falou médio, médio, médio e grave, grave, acertou! Parabéns! Espero que tenham gostado da nossa aula hoje. Um beijo, crianças! Alguém vai falar tchau hoje? Quem quer falar tchau? Doggy! Doggy! Olha quem está aqui! Esse que é o seu amiguinho? Doggy! Vem aqui, vem! Vem pegar seu amiguinho aqui. Seu amiguinho está te esperando. oi, amigo! Oi, amigo! Oi, amigo! Você que é eu? Ai, ele quer falar tchau! Ele gosta desse amiguinho dele! Vai! Tchau, crianças! Fala tchau para as minhas amiguinhas lá! Fala tchau para as minhas armadilhas! Ai, você quer brincar com o seu amiguinho! Tchau, crianças! Um beijo! Ai, meu Deus! Um beijo! Tchau, crianças!